E aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Depois de um tempinho, voltei com um dos quadros mais amados aqui do canal, que é o de Spadei. E que eu faço todo mês, mas nem sempre eu consigo estar gravando pra trazer pra vocês. Não irei narrar o vídeo todo, então só de vez em quando eu irei estar aparecendo aqui, porque eu gosto da estética do vídeo mais assim, com musiquinha de fundo, mais relaxante. E aí, pessoal! Então eu decidi iniciar pela minha sobrancelha, mas antes peguei também alguns produtinhos ali pra fazer a sepsia da minha pele, deixar ela bem limpinha, pra posteriormente eu também estar realizando a técnica egípcia, pra estar retirando os pelos do meu bolso. E aí, pessoal! 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 E após terminar eu limpei o meu rosto E lembrando que esses dois procedimentos tem vídeo aqui e tutorial no canal Depois disso eu fui fazer uma bela de hidratação no meu cabelo com a linha da Boca Rosa Que inclusive tem vídeo aqui no canal também Hidratei meu cabelo enluvando por mechas E enquanto eu deixei ele hidratando na toca Eu resolvi lavar o meu rosto com sabonete Esse que eu vou mostrar agora E logo após eu apliquei o Mary Virgila branca e deixei por alguns minutinhos sem deixar ela secar Espirrando um pouquinho de água e depois eu enxaguei E aí 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 E para finalizar o meu cabelo eu escolhi fazer a finalização de fitagem Que é bem rapidinho e bem simples E eu usei com creme para pentear mesmo Tchau. Sequei ele com o difusor e fui fazer a cutícula do meu pé e da minha mão. Tchau. Tchau. Após a cutilagem, sim, eu vou usar a unha postiça nos pés. Se você achou isso louco, tem vídeo aqui no canal e você vai ver que fica super lindo. E nem parece que é postiça, mas facilita muito, ainda mais que você não precisa ficar com dor na coluna pintando sua unha aí. Mas antes, como vocês viram, eu passei um olhinho e espalhei ele ali, né, porque não é um esmalte, é um óleo mesmo. E depois eu passei a base Nutribomb em todas as minhas unhas e depois eu fui ali colocando os adesivos, tirando o plástico e colando as unhas. E repeti o mesmo processo com um olhinho e depois a base Nutribomb nas unhas das mãos. E finalmente coloquei a unha preto fosco que eu mostrei no outro vídeo pra vocês, gente. Sério, que unha perfeita, maravilhosa. Sério, acho que é a unha que eu mais me apaixonei. E elas também são adesivas. Sério, que unha perfeita, maravilhosa. Sério, que unha perfeita. Já era madrugada, então eu coloquei meu pijama, passei a hidratante, coloquei a minha toquinha de cetim pra ir dormir. Mas antes eu fiz um pouquinho de skincare no meu rosto pra deixar ele hidratado. Então eu passei um serum com vitamina C e um ácido, acho que é hialurônico. E também um creme hidratante após ele da mesma marca. Então eu passei um ácido, acho que é 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 um ácido. Então foi isso, gente. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Então acompanha agora em silêncio aí eu arrumando minha cama e desligando todas as luzes. É a rotina que eu faço sempre antes de eu dormir, é essa que eu tô mostrando mesmo. Lembre-se de avaliar o vídeo, me seguir nas minhas redes sociais, arroba emab. Se inscrever no canal se você gostou do vídeo e de mim. E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!